O vereador Luiz Lacerda discursou na tribuna da Câmara Municipal na sessão ordinária de terça-feira, dia 7 de março. Ele criticou algumas reformas que estão sendo elaboradas pelo governo federal. De acordo com o petista, a classe pobre e os trabalhadores serão os mais prejudicados com as alterações previstas nas reformas, como a previdenciária, por exemplo. Então o conjunto de maldade começa com a PEC 241, tem a reforma da previdência, tem a reforma trabalhista e tem agora, não sei se os senhores viram, um projeto de suspensão da dívida dos Estados. Que quem vai pagar a conta também é o trabalhador, é o funcionário público, não sei se os senhores já viram esse projeto, que está tramitando já também no Congresso Nacional. A suspensão da dívida dos Estados, mas quem vai pagar a conta é o servidor público, está enumerado aqui, já estou aqui no projeto, que enumera os itens, cortando. Proíbe aumento de servidor, gratificações para servidores, proíbe concurso nos próximos anos, proíbe plano de carga e carreira, se melhorar o plano de carga e carreira dos servidores. Então é mais um conjunto de maldade que está imutido aí nesse pacote que o presidente Temer está mandando aí para o Congresso, para prejudicar a classe mais pobre. Então a reforma da previdência aqui é preocupante, é muito preocupante. Obrigado, Mauro, por um para a previdência, sabe o que nós estamos falando, né velho? Quantas vezes ali nós estamos falando porque nós sabemos quantas vezes nós já tivemos oportunidade ali de ajudar o trabalhador mais pobre principalmente, que é o que vai ser mais perjudicado agora com esse projeto. Na realidade, ele está querendo extinguir aquela aposentadoria. Imagina o senhor, se você tem uma aposentadoria Integral agora Aqui no Brasil, você vai ter que pagar 49 anos 49 anos, o que ele está fazendo? Aumentando o tempo de contribuição E reduzindo os benefícios Reduzindo o valor do benefício O valor da aposentadoria E aumentando o tempo de contribuição E já mandou um recado lá Vai ser empurrado lá E aumentando o tempo de contribuição